Música Oi gente, aqui é a Amanda E aqui é a Alessandra E está começando mais um vídeo no nosso canal Se inscreve no nosso canal Você que ainda não é inscrito, ativa o sininho Deixa seu like e compartilha com os seus amigos É isso mesmo, e a música de hoje É de maneira que eu vou É de maneira que eu vou É de maneira que eu vou Pro meio da sala, a bandeira meimala É de maneira que eu vou É de maneira que eu vou É de maneira que eu vou Pro meio da sala, a bandeira meimala É de maneira que eu vou Quando chega o final de semana Me bate uma gana, não sei do que é Só de escutar o toque da bandeira Me dá uma coceira na sala do pé É de maneira que eu vou 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 Pro meio da sala, a bandeira meimala É de maneira que eu vou 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 No meio da sala, a bandeira meimala É de maneira que eu vou Quando chega o final de semana Me bate uma gana, não sei do que é Só de escutar o toque da bandeira Me dá uma coceira na sala do pé É de maneira que eu vou É de maneira que eu vou No meio da sala, a bandeira meimala É de maneira que eu vou É de maneira que eu vou É de maneira que eu vou No meio da sala, a bandeira meimala É de maneira que eu vou Transcrição e Legendas Pedro Negri